Boa noite. Na quinta-feira santa, o Papa mantém a tradição de lavar os pés de 12 jovens infratores. Na cidade de Goiás, a procissão do fogaréu reúne 40 mil pessoas. Em meio minuto, no Jornal Nacional. A justiça de Santa Catarina determinou que o assassino de quatro crianças fique preso por tempo indeterminado. Os corpos das vítimas foram sepultados hoje.